Ignacio Lupo, também conhecido como Ignacio Saieta, foi um mafioso siciliano que desempenhou um papel significativo no mundo do crime no início do século XX nos Estados Unidos. Ele nasceu em Palermo, na Sicília. Lupo estabeleceu-se no bairro de Little Italy, em Nova York, e se envolveu em atividades criminosas. Ele é lembrado por sua participação em extorsão, tráfico de drogas e outras atividades ilegais, tornando-se uma figura influente na máfia siciliana. Em 1901, Ignacio Lupo foi condenado a 30 anos de prisão por seu envolvimento em atividades criminosas. No entanto, ele também continuou a exercer influência sobre a organização mafiosa, mesmo enquanto estava na prisão. Lupo permaneceu uma figura proeminente na máfia italiana nos Estados Unidos, colaborando com outros mafiosos e ajudando a expandir o domínio da máfia em Nova York. Ele faleceu em um hospital penitenciário. Ignacio Lupo é lembrado como um dos...